Eu vou te levar pro beco, vou te levar pro beco do beco, cê não escapar Eu vou te levar pro beco do beco, cê não escapar Eu te beijo no bail e me pego lembrando, bordo chapadão de rachi no beco transando Pocinha pro lado atrás do carro é um macetão, para agachar que tem gente passando Foi, tá escuridando lua, que ela me mamou no bê Gente passando na rua, que ela engasgando com meu brinquedo Foi, tá escuridando lua, que ela me mamou no bê Gente passando na rua, que ela engasgando com meu brinquedo Eu te vejo no baile, me pego lembrando Borda chapadão de rax no berco transando Pocinha pulada atrás do carro e amacetando Para agachar que tem gente passando Foi, tá escuridando lua, que ela me mamou no bê Gente passando na rua, que ela engasgando com meu brinquedo Foi, tá escuridando lua, que ela me mamou no bê Gente passando na rua, que ela engasgando com meu brinquedo Canal Funk Tô eu porra, é o trem Pimbica